Eu... estou tão fraco, preciso de mais plasma. Eu vou me abastecer com você. Acho melhor não fazer isso. Você não sabe onde tenho andado. Michael! Incrível! Ele está completamente normal de novo. Deve ter sido por causa do sol. Ei, o que está fazendo com esse cara? Pare! Homem! Homem-aranha! Não... não me machuque! Não vou machucá-lo, Michael. Não vou mais machucar ninguém. Você me ajudou a decidir. Vou tomar o soro da Dra. Crawford. Por favor, estou aqui para ver um paciente, Michael Morbius. Ele... sumiu. Felicia! Oh, não Não poderia ter saído sem ajuda Ele estava em coma Alguém o levou Como? Não pela janela Estamos no sexto andar Espere Isso não seria problema para o Homem-Aranha Para começar, foi ele que colocou o Michael aqui E se ele o sequestrou? Registre uma queixa, desta vez o Homem-Aranha exagerou Sim Serguei, no início o soro parecia tornar as células normais Mas agora elas estão mudando como loucas Se o Homem-Aranha tomar o soro Irá se transformar quase que imediatamente Eu pensei que o soro iria me ajudar Mas a dor é muito forte É forte demais Não Não Continua